Fala galera, beleza? Aqui é Artubrações e hoje a gente vai jogar o Mecorama Mas, a cada rodada vai ficando mais bonito, né? A cada rodada o mapa vai ficando mais bonito Aliás, fica, né? Bora começar Por enquanto é esse mapa aqui, bora tentar passar Muito fácil, beleza? Parece que eu tenho que fazer o boneco derrubar o negócio aqui em cima, né? Então tá, bora esperar ele vir aqui pra esse lado, aí eu vou fazer ele empurrar Tem que tomar cuidado aqui, ou eu posso até empurrar, mas... Não sei pra que que eu coloquei esse boneco, mas vou tentar Não, ele é melhor pra empurrar Pronto Deu certo Beleza, agora tamo aqui numa ilha Nossa Pera aí, deixa eu ver um negócio Isso aqui é que fica massa Um monte de bolinhas aí, agora eu tenho que chegar aqui, né? Só que, pelo jeito, os robôs... É só eu falar Eu ia falar assim Mas esses robôs estão me impedindo Tá vendo? Agora eu vou prestar mais atenção Passei Que raiva Esse não vai ficar assim, não É só prestar muita atenção Eu falei pro robô vir pra cá, não pra perto do robô Já chega, né? Agora eu vou ficar mais concentrado Calma Calma Esse robô não fica quieto Ai, não Vixe Maria Eu tenho que esperar ele sair Eu vou esperar Eu não sabia que tinha um robô aqui Nossa, cara Esse mapa é muito difícil Igual aquele lá da cadeia Passei Beleza Vamos jogar Esse último mapa aqui Pra nós encerrar Eu já tô vendo um barco ali Um monte daqueles negócios De choque Então, acho que a gente vai ter que passar Por ele aqui Olha Olha o boneco Tá doido, olha ali E nem é eu que tô mexendo Beleza Agora bora esperar esse barco voltar E a gente vai lá pra chegada Espera Vamos Ué O que que tá acontecendo? Ah, agora foi Espero que vocês tenham gostado E falou Tchau